Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica e hoje nós vamos falar sobre o livro Apaguem Ela Agora, do autor Alberto Rupsel. Vamos lá? Bom gente, antes da gente falar então sobre esse livro, eu gostaria de lembrá-los que se vocês tiverem interesse em comprar este livro e adquirir, vai ter e-book lá na Amazon, então eu vou deixar o link aqui de compra aqui embaixo no box de descrições e também não sei se no dia que vocês assistirem esse vídeo vai estar, porém no dia que eu estou gravando ele está disponível no Kingdom Unlimited. Então se você é assinante do Kingdom Unlimited, pode adquirir este livro aí e lê à vontade. Está lembrando também que é muito importante para o autor que vocês classifiquem lá no final com quantas estrelas vocês dão o livro e principalmente deixem um comentáriozinho para poder espalhar cada vez mais e mais e que ele possa, enfim, chegar a mais pessoas para ter acesso ao livro dele. Então dê essa ajudinha que para o autor nacional é muito importante. Enfim gente, vamos lá! Eu adoro vir falar de livro nacional com vocês porque eu sinto muito orgulho disso tudo, sabe? Livro nacional é tudo de bom. Quando nós encontramos livros super legais, críticos, mas críticos de uma forma boa e engraçados, eu fico muito feliz. E nesse livro não foi diferente. A Paguem Ela Agora traz uma personagem que é tão incrível e cativante, que faz a gente pensar tanto nos valores da nossa vida, do que a gente faria para poder ter destaque em alguma coisa. Será que algumas coisas valem a pena? Para uma protagonista tão nova, pensar e repensar sobre várias questões, dá aquela esperança no fundo do nosso coração, principalmente nesses dias difíceis que a gente está vivendo agora, né? Então vamos lá, eu vou falar para vocês do que se trata e depois a gente conversa sobre esses aspectos que eu gostaria de mencionar com vocês. Bom gente, vou deixar a capinha aqui todo o tempo para vocês poderem admirar essa capa incrível que eu adorei e que faz muito jus à história. Enfim, aqui a gente vai com essa história da Ana, então. A Ana, ela é uma aprendiz, a protagonista. O sonho dela, então, é virar protagonista. Aí vocês vão me perguntar, protagonista do quê? Como ela sabe que ela está aprendendo para ser protagonista, sendo que ela está dentro de um livro? Mas sim, gente, a Ana, ela está dentro de um livro, dentro do livro que a gente está lendo, tá? A Ana, ela quer ser protagonista, então, para poder enfrentar as guerras, enfim, que o primeiro autor está produzindo, digamos assim, no seu livro. Então, a Ana, ela vai estar ali aprendendo para ser essa protagonista, para poder, enfim, enfrentar as coisas que o primeiro autor está fazendo, mas ela vai acabar descobrindo muita coisa no decorrer do livro. Ela é uma criança, uma adolescente muito peculiar, porque todos eles têm aquela pretensão de ser heróis, de ser aquelas coisas, e ela só quer cozinhar, ela adora cozinhar, o sonho dela é ser uma chefe de cozinha. Então, por mais que ela tenha esse interesse em ser protagonista, de sair desse patamar que ela está de aprendiz e passar para protagonista, ela também tem outras coisinhas dentro dela que ela gostaria de poder soltar para o mundo, né? E cozinhar é uma delas, porque ela queria poder mudar o mundo cozinhando. Gente, olha que coisa mais maravilhosa! Então, no decorrer da história ali, vai ter muita ação. A gente vai encontrar de todos os tipos de criaturas que vocês imaginarem dentro dessa história. Vai ter fada, vai ter elfo, vai ter ogro. Gente, eu ficava pensando em Shrek todo o tempo que eu via aquela ogra gigante. Meu, é muito engraçado. E o mais legal de tudo é que a Ana, ela conversa com a gente. Então, ela conta a história para a gente, literalmente, ela conversa com a gente. Existem palavras apagadas, palavras que são proibidas naquele mundo onde ela vive. Então, a gente sabe que tem o mundo lá de fora, que ao meu ver, ao meu conhecimento, é o nosso mundo real aqui. Então, ela se volta muito para saber sobre algumas coisas do mundo lá de fora, que são principalmente proibidas dentro da história. Então, existem algumas coisas que ela não sabe da existência e pra nós que estamos aqui no mundo de fora, tudo tão normal. É muito legal, gente. É uma experiência muito incrível. Eu não quero falar muito pra vocês sobre a sinopse. Se vocês verem a sinopse do livro, vocês vão ver o quão curtinha ela é, porque ela não pode mesmo passar tanta coisa, porque o legal é você ler, tá? O que eu acho que foi o foco principal do autor dentro da história foi, claro, criar uma personagem diferenciada. É um livro diferente. Eu não tenho muito costume de ler fantasia. Então, foi um livro que, pra mim, foi diferente de tudo que eu já li. Tanto pelas características que ele traz, pelas coisas que ele traz dentro do livro, mas também pela forma como o livro é narrado. A autora conversa com a gente. Tem alguns momentos que ela para de contar a história e vira pra gente e fala coisas que passam pela cabeça dela. Então, a gente se conecta muito com ela. A gente torce por ela. E cada etapa que ela tem que passar ali, né, pra ser protagonista, cada guerra, cada fase que ela passa, a gente fica torcendo pra que ela não faça, às vezes, algumas coisas que ela tem que fazer, porque são coisas ruins, principalmente a visão dela, são coisas ruins. E o que eu achei legal é que o autor coloca ali, por baixo de tudo isso que acontece, críticas às sociedades, sabe? Principalmente a isso, de querer pra estar no topo, porque muitas pessoas fazem, né, o que acontece muito na sociedade é as pessoas pisarem em cima dos outros, querer estar em cima, independente do que as pessoas achem, independente do que as pessoas sopram, os outros só querem pra eles mesmos, sabe? As pessoas estão egoístas, elas não pensam no próximo. E isso, a Ana fala muito sobre isso, mesmo que não explicitamente, mas ela fala muito sobre isso no livro. Então, pra mim, foi uma coisa muito enriquecedora. E eu acho que pra cada um que lê, que pode tirar alguma coisinha disso que seja, vai ser enriquecedor também. Aqui a gente vai ter um pouco de mescla, né? A gente vai saber como é que é uma vida dentro de um livro, a gente vai ter traições dentro do livro, com certeza, porque que livro de fantasia, de batalhas não existe, né? E o que eu achei mais legal é que, meu, mexe um pouco com tudo, sabe? Mexe um pouco com os seus medos, você enfrentar os seus medos. A Ana enfrenta cada medo que ela tem de uma forma, assim, meu Deus, maravilhosa. E aí, gente, foi uma experiência muito legal pra mim. Confesso que o final, assim, eu fiquei um pouquinho sem entender, mas eu acredito que seja porque vai vir uma continuação aí. Então, eu fiquei curiosa pra saber se é o que eu realmente pensei que fosse. Inclusive, eu vou entrar em contato com o autor depois de ser terminado aqui, porque eu preferi fazer a resenha aqui pra você, sem saber mesmo o que seria, o que esperar da continuação do livro, se for ter uma continuação, pelo menos em um momento do livro, a Ana fala que vai ter, então quem sabe. Mas é muito legal, gente, eu adorei. Eu acho que livros que trazem esse ponto de crítica ali por baixo são muito importantes, porque a gente tá meio que ali tendo uma distração. A gente tá lendo, a gente quer sair um pouco dessa realidade que a gente existe, que a gente vive, mas aí a gente encontra essa realidade ali dentro e vê os protagonistas lidando com elas de uma forma tão leve, sabe? É uma coisa muito legal. Então, foi um livro muito enriquecedor pra mim, foi um livro memorável e eu gostaria de poder ter um pouquinho mais da Ana, né, em mais livros, de poder ter um pouco mais de contato com ela, porque aí é maravilhoso, gente, é maravilhoso. Você que é mais jovem, mais jovem que eu, principalmente, que já tenho meus 27 e ainda fico lendo esses livros e adorando, dá uma chance, porque traz uma infelição. E acho que é isso que é o importante. Então é isso, gente. Eu fico, às vezes, sem saber, sabe? Porque eu quero falar tanta coisa, mas eu não posso. Teve alguns comentários aqui já no canal que eu falo demais, né? Que eu começo a me empolgar e falar demais dos livros. Mas é que eu queria poder trazer tudo o que aconteceu, dividir todos os meus sentimentos, mas pra contar pra vocês sobre os sentimentos, eu precisaria contar sobre os acontecimentos do livro. Então, infelizmente, eu não posso. Eu preciso deixar esse gostinho de quero mais pra vocês. Mas leiam. Se você já leu, gente, comenta aqui embaixo comigo, que é muito importante pra gente poder debater, quem sabe lá num lugar mais privado, pra não ter spoiler. Mas é uma experiência legal e dei uma chance, sim, porque super aprovado. Ó, selo de aprovado aqui do canal, então já sabem, podem ler tranquilamente. Bom, gente, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, os links vão estar aqui embaixo pra compra, tá? Então vão lá, aproveitem. Se tiver no Kindle Alim, não tem de tão compra mesmo, pega mesmo aí, porque vale muito a pena. Não esqueçam de deixar aquela notinha no final do livro lá, sempre dá a opção, o Kindle dá a opção de Ah, gostou? Classifica o livro. Daí você classifica que vai ajudar muito o autor. E é isso. Deixa o like se gostou do vídeo e se inscreve aí no canal se ainda não for inscrito, que logo, logo, saem mais vídeos pra vocês. Nos vemos em breve. Beijinhos. Tchau. Tchau.